Mami, solo escute a C, V, I, P Viro no teu jeito maloqueira e no teu beijo criminal, criminal A mim me gusta muito quando tu rebola toda sensual Passo mal, joga esse bumbum só na malícia Em slow motion, vem me dominar Não tenha pressa, curte minha brisa Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Será que tu aguenta a pressão? Se me der fogo então prepara pra explosão Tu quer devagarinho eu vou descer Eu tô sem pressa pra te encher de prazer Mas vê se não demora que eu tô naquele clima Se aumentar o som é três entradas por batida Se não demora que eu tô naquele clima Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tran, tran, tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Sobe e desce, sem estresse, os problemas tu esquece Então sobe e desce, então sobe e desce Sobe e desce, sem estresse, os problemas tu esquece Então sobe e desce Joga esse bumbum só na malícia Em slow motion, vem me dominar Não tenha pressa, curte minha brisa Só relaxa, viva e te pega Tranquilita Tranquilita Só relaxa, viva e te deixa Tranquilita Tranquilita Só relaxa, eu vou te pegar Tranquilita